Legenda por Sônia Ruberti O Parque Natural do Pedroso é gigante. Possui 8 milhões de metros quadrados de área. É uma reserva florestal e foi criada para garantir a conservação do nosso manancial. E assim protege os ecossistemas naturais. Saímos do Parque do Pedroso e viramos à direita. Na estrada do Pedroso, sentido bairro, Parque Maiana, Jardim Riviera. Avistamos casas, colas, UBS. O grande desafio é repensar a própria ideia de desenvolvimento. Tornar-se sustentável por várias razões. Uma das principais se refere às mudanças climáticas. As florestas são responsáveis por 56% da umidade local. Sua destruição elimina as fontes injeitadoras de vapor de água na atmosfera. Responsável pelas condições climáticas regionais. Ao mesmo tempo, diminui o sequestro de carbono na atmosfera. Seguimos em frente até acessar a estrada do Montanhão, em que a mata começa a se adensar novamente. Chegamos, número 700, da estrada do Montanhão. E estamos aqui nessa tarde maravilhosa que Deus deu para visitar o Santuário Ecológico da Serra do Mar. Mais um dia maravilhoso, junto com o projeto Água Câmara e Ação. Aqui ainda era a Pedreira Montanhão quando nós começamos a frequentar. Tinha vegetação nenhuma, era pedra e pó de pedra. Que situava a maior montanha da região, que era o Montanhão. Por quê? Porque era uma grande maciça de pedra que havia lá no fundo do vale. Na década de 1930, 1940, esse espaço foi transformado em pedreira, né? Porque a madeira nativa que tinha aqui foi extraída para outros fins. O morro ficou pelado, a chuva veio, tirou a testa e descobriu que era um grande maciço de pedra. Então começou a exploração da brita. Inclusive o calçamento da rodovia Anchieta, na década de 40, foi calçado com a pedra, com a brita, que foi produzida nessa pedreira. É um pó pesado. Esse pó vai sedimentando, não nasce mais nada. Então aqui vai ficando um clima desértico, vai ficando uma área bem devastada. Como a religião de Umbanda está muito próxima, ela é muito ligada à natureza, ela vai criar um espaço onde eles pudessem fazer as suas práticas, certo? De forma tranquila, serena, sem incomodar outras pessoas, sem que façam o meio da rua. E tem um espaço que eles possam, que tem uma energia para que isso seja feito. Então esse foi o objetivo de se criar o Santuário Nacional da Umbanda. Esse santuário foi o primeiro, é o maior do país. Ele foi reconhecido em dezembro de 2019 como patrimônio imaterial do estado de São Paulo. Um detalhe muito importante, as águas que correm aqui nascem dentro do nosso espaço. Não sofrem nenhum tipo de poluição externa. E quando eu chego de manhã aqui, eu bebo dessa água e olha, estou com mais de 80 anos. Nunca me fez mal, viu? Você está vendo essas mangueiras aqui, olha, o que faz da captação lá, isso é levado por gravidade, na lateral do morro aqui, até lá na frente, lá nós temos uma acumulação de 25 mil litros d'água, que são cinco caixas de 5 mil litros, né? Onde se acumula essa água, passa por um sistema de filtragem, é jogada por uma caixa que está no alto de 21 mil litros e essa caixa alimenta o sistema de sanitários. Dali ela passa aquele processo de filtragem e volta de novo para o seu curso, né? Então ela volta, se limpa e tal, e depois ela é descartada no seu curso normal da água, né? Foi esse trabalho que nós realizamos. Tenho árvores aqui de 15, 18 metros, eu nascendo em cima de pedra. A natureza é, para nós, o nosso altar. Santo Antônio, eu quero água Santo Antônio, eu quero água Quero água pra beber Quero água pra lavar Quero água pra vencer Quero água Quero água pra beber Quero água pra lavar Quero água pra vencer Quero água Quero água pra vencer 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 Quero água Quero água Quero água Legenda Adriana Zanotto